e aqui pessoal agora nós vamos montar o chassi eu fiz uma marcação aqui ó dividindo o chassi são quatro barrotinhos aqui eu já coloquei a cola e agora a gente vai colar o outro lado aqui depois pessoal que colar se você quiser furar bater um preguinho bem fininho um preguinho 10x10 pode ser um preguinho sem cabeça também para dar mais segurança e aqui ó eu fiz a divisão que eu peguei bem na quina aqui marquei e aqui também aí eu coloquei esse barrotinho contrário né se você observar ele ele é mais chato aqui aqui ele tá o contrário eu coloquei os dois de fora o contrário do meio coloquei diferente até mesmo por causa desse rebaixo que tem aqui o chassi ok então vamos continuar com a colagem dele aqui aqui pessoal coloca a cola coloca o sargento aqui para segurar um pouquinho e depois se você quiser pode bater um preguinho tá ficar um pouquinho mais reforçado